Olá galera, vocês viram num vídeo anterior que eu achei essas lâmpadas jogadas numa caçamba, até filmei no vídeo anterior e eu achei elas num estado de conservação muito boa, praticamente novas eu queria também dizer que tinha lâmpadas lá quebradas, só que elas não são de mercúrio o mercúrio a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando você quebra uma lâmpada dessa ou você está no local que tem lâmpadas dessa quebrada, o mercúrio ele pode ficar no ar durante alguns dias ou até meses dependendo do lugar, viu gente? Claro, no lugar aberto ele não fica muito tempo mas mesmo assim, tá gente? Toma muito cuidado quando vocês manusearem lâmpadas que contenham mercúrio, tá? e aqui, eu achei essas aqui lá, só tinha de LED, mas algumas estavam quebradas e umas que estavam lá que pra mim não estava com a aparência de que estavam queimadas mesmo vamos testar, né? Eu não testei ainda, vamos testar a primeira aqui primeira lâmpada vamos testar, eu fiz um, tem um adaptadorzinho aqui pra testes, ela é só de um, fase neutro, só de uma ponta ó, essa aqui tá funcionando, ela é tonalidade amarela, bem amarela, ó tá funcionando normal ah, mas você gosta de LED? Olha, eu não sou muito fã ó, essa aqui também, tá funcionando tá? Também amarela não sou muito fã, tá? Vou ser sincero com vocês, né? Muitas pessoas me perguntam assim ah, mas você gosta do... como você vê o LED? Eu acho que o LED ele precisa ser muito aprimorado ainda, né? ele queima muito fácil, claro, tem lâmpadas que são boas, que duram, sim mas eu acho que é uma tecnologia que ainda precisa ser aprimorada, né? eu, por exemplo, não teria trocado de uma região, né? Não teria tirado de vapores vapor e sódio, metálica, né? Da iluminação pública eu teria ainda mantido até a técnica se aprimorar, né? então eu acho que ainda precisa, porque tem muitas que dão problema e você vê ruas aí escuras né? Já as outras lâmpadas, eu acredito que até a manutenção era mais fácil porque você só trocava a lâmpada o reator, muitas vezes, se fosse um reator de boa marca, ele não dava problema tão cedo, né? mas enfim, eu... deixa eu ver essa aqui, ó, essa aqui já é tonalidade... peraí ó, tonalidade branco frio aí, essa marca é boa, viu? já trabalhei com essa marca aqui ela é boa então assim, eu acho que é uma técnica que precisa ser mudada ainda, aprimorada é que nas lâmpadas florescentes também foi a mesma coisa elas ao longo do tempo que foi aprimorando, foi aprimorando e aí chegou nessa qualidade que tem hoje mas eu prefiro as lâmpadas de florescentes e as de vapores, eu ainda prefiro podem gastar um pouco mais? pode, mas também se você for ver, não é tanta coisa assim eu tenho um luminário aqui, eu tenho uma luminária aqui que eu simplesmente ganhei em 98, 1998 e ela tá até hoje funcionando, gente então quer dizer, é uma outra qualidade, né? essa aqui amarela também funcionando, ó legal, né? elas estão basicamente novas, né? e estão novas, né? deixa eu ver a última também, tonalidade amarela muito boa essa tonalidade amarela, eu gosto bastante e é isso, galera tô aí fazendo os vídeos eu vou fazer também isso de lâmpadas florescentes depois que um amigo nosso aqui tá pedindo das lâmpadas também PL vou fazer também, vou ver se eu consigo fazer hoje porque meu tempo, ele é um pouquinho curto então sempre que dá um tempinho eu faço um vídeo correndo aí tá bom? mostrando aí diferentes lâmpadas essas lâmpadas todas estão funcionando perfeitamente achadas no descarte ela é de boa qualidade, né? no sentido de elas serem de vidro, né? e ela possivelmente será guardada aí pra locais que a gente trabalha às vezes que as pessoas têm dificuldade em comprar associações que eu participo de uma inclusive que às vezes a gente faz muita manutenção lá na casa onde eles fazem um trabalho voluntário maravilhoso e lá tem uma inclusive que tá queimada dessa aqui, ó já tem uma que eu vou levar pra lá é isso aí, galera muito obrigado vocês assistirem os vídeos dê aquele joinha obrigado a todos que mandam recado prometo aí tá atendendo todos os pedidos aí de vídeos e dê sugestões também me corrijam que muitas vezes eu sou muito eu sou muito de prática eu sou muito de fazer a coisa na prática agora teoricamente falando eu sou muito ruim tá bom? obrigado galera tchau 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 tchau